Quatro meses após a reabertura das academias e similares durante a pandemia do novo coronavírus, a Associação Brasileira de Academias listou dados defendendo que os estabelecimentos são seguros e podem fazer parte da estratégia de combate à doença. Este instrutor garante que os exercícios físicos oferecem benefícios para a saúde mental e física. Uma das maneiras para te aliviar esse estresse é tu procurar um refúgio para isso, uma atividade física que te faça se sentir bem, que te traz prazer, fazer uma pedalada, uma caminhada. Lógico, seguindo todos os protocolos de saúde, mantendo aquele distanciamento das outras pessoas que não são do teu convívio. Isso tudo ajuda a pessoa a ter uma vida melhor, a sair um pouco do estresse, a atividade física vai fazer a pessoa dormir melhor, uma boa alimentação vai fazer a pessoa render melhor no seu dia a dia. Então, cabe cada pessoa buscar o seu refúgio e fazer aquilo que gosta, e não só pensar no trabalho e em pandemia. Tem que procurar cuidar um pouquinho de si mesmo. É isso que a Liane tem feito. A malhação faz parte da rotina dela há mais de três anos. Eu só me ausentei da academia quando realmente fechou, mas eu faz muitos anos que estou aqui, então estou bastante satisfeita, procuro saúde em primeiro lugar. Claro que a gente sempre quer uma melhora no físico, mas eu estou bastante satisfeita e a gente nunca parou aqui. Então, eu venho praticamente todos os dias e estou bem satisfeita com os resultados, com a disposição, principalmente saúde, realmente. O uso da máscara nestes espaços é um desafio. É bastante complicado, bastante complicado, mas como tem ar aqui, como o ambiente é climatizado, a gente acaba se adaptando. Inclusive, muitas pessoas me dizem que vão voltar quando a máscara cair, mas eu creio que é uma questão de adaptação. Estamos trabalhando o dia inteiro com máscara, então, tranquilo, continuamos firmes aqui. E a academia é tudo de bom. É uma maneira de relaxar justamente em função dessa pressão toda, esse medo da Covid. Eu creio que é muito saudável, é muito bom estar aqui com todos os cuidados. A gente usa álcool gel, é bastante cuidadosa o Sesc com relação a isso. Então, eu estou bem satisfeita. Não parei nunca, não sendo aqueles meses que realmente fechou. Nos últimos meses do ano, normalmente as academias ganham mais alunos. É que com a chegada do calor, tem a modinha do projeto verão. Algumas estratégias foram readaptadas para o projeto verão. Mas o que eu sempre falo do projeto verão é para as pessoas não deixarem para os três últimos meses do verão para se manterem ativos ou para procurarem alguma atividade física. Então, para que a gente possa, mesmo com toda a pandemia, que a gente sabe que a atividade física é um benéfico dentro de todo esse caos que a gente vive hoje, a questão de saúde é muito importante, de estar saudável. Então, que esse projeto verão se readapte, vire projeto de vida, como eu digo para os meus alunos e para quem me conhece, e que dentro disso as pessoas se organizem e se adaptem para fazer o projeto verão prevalecer. Na academia deste clube, o espaço de cada aparelho é demarcado. E por conta disso, o aluno pode treinar sem utilizar a máscara. Um aluno por vez no espaço demarcado com toda a higienização. Tem disponível álcool para limpeza. Nós, como profissionais, a gente usa o tempo inteiro a máscara. Claro, o aluno para treinamento, às vezes, é um pouco mais complicado de ficar de máscara. Algumas pessoas ficam ofegantes, ficam com falta de ar. Então, a gente consegue ter esse ajuste com o profissional usando a máscara. E, às vezes, o aluno não, mas aí mantendo o seu distanciamento. Mas a gente teve que se adaptar. Assim que a academia reabriu e seguiu todos os protocolos de segurança, a gente buscou voltar, né? Sempre levando, considerando a questão do distanciamento social. Mas, claro, depende muito da realidade de cada pessoa. Porque tem pessoas que são grupos de risco e que precisam de um cuidado importante. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas obesas. Então, a Juliane, ela sempre adapta conforme a realidade de cada pessoa. Lembrando sempre da higienização. Antes de entrar na academia e após sair da academia, a questão do uso do álcool gel, 70%. A Juliane, em todos os aparelhos que eu faço uso, ela faz a higiene antes e depois. Porque tem o cuidado comigo e também com a outra pessoa. Porque, quando a gente pensa na academia, é no uso coletivo. Então, é uma responsabilidade de todos. Música Música